Alexandre de Moraes foi ele próprio, acho que não quero aqui discutir as credenciais dele, mas foi ele próprio que sempre defendeu a tese de que quem ocupa cargo de confiança para determinado governo não pode ser indicado e muito menos assumir um posto desse nível. Ou seja, parece que para os outros, enquanto não favorecia ele próprio, quando favorece aí essa tese já não vale mais. Então, eu acho que essa história de apartidarismo que se tentou vender durante muitos anos mostra que era para o governo anterior e não para esse que está. Eu vejo uma indicação eminentemente política, apesar das credenciais técnicas que eu reconheço, eminentemente política e espero que haja uma maturidade do Senado Federal, não para rejeitar, mas para debater de forma mais séria essas questões que são muito importantes para o nosso país. Música Música